Vamos folhando e comentando, né? A Mais Amiga de Dezembro. Cartago da Mais Amiga. A capa já vem com esse saldão aqui maravilhoso, né? Só R$14,99. Aqui, ó. De Dezembro. Ótima promoção aqui, ó. De R$10,00. Saldão de R$10,00, ó. Muito bom mesmo. Muitas coisas boas. Olha que gracinha essa aqui, ó. Açucar é por R$10,00. Quando for as novidades, lançamento, eu vou mais devagarzinho, tá bom? Porta cebola, porta alho. Esse aqui, ó. Porta potimentos. Interessante, né? Essa é uma ótima promoção, viu? Dessa xícara aqui, ó. Eu recomendo. As bichas são enormes. São muito grandes, viu? Perfeita. Essa aqui também eu tenho. Muito boa também. Essas de sobremesa. Produto novo, ó. Esse kit aqui de forma, ó. Muito bom. As outras vocês já conhecem, né? Achei muito interessante esse aqui, ó. Essa aqui eu tenho, a saladeira. Achei legal esses aqui, ó. Pra colocar pimenta e sal. Isso aqui não tem nenhuma novidade, né? Aqui também não. Eu tenho esse reloginho, gente. Ele é muito lindinho. Não tem novidade também. Também não. Ah, esse aqui é um produto novo, ó. De 2.5. Muito bonitinho, ó. Parece uma flor, né? Ah, produtos novos. Turma da Mônica. Coleção da Mônica. Passatempo infantil. Kit de 10 passatempo também. Produtos novos. Os outros são os de sempre, gente. Não tem novidade, não, viu? Todo mundo já conhece o catálogo. Achei muito bonito esses sapatos só. Porém, esse daqui tem até um precinho bom. Gostei desse aqui, ó. Esse tamanquinho. E dessa rasteirinha. Ah, mas a amiga não vendia sapato, viu, gente? É novidade. É novidade. Ah, esse aqui é novo, ó. Pra quem tem seu salão de beleza, ó. A linha de maquiagem. Voltou de novo esse kit aqui, ó. Vem 18 copos por R$59,99. Achei muito legal. Produto novo, de 1 litro. Essa jarra linda de vidro. Esse aqui também voltou, né? Ele já veio uma vez. Essas taças barroco, né? A suqueira também já tem dela. Esse é um produto também caneca, né? Nosso produtinho novo. Esse é um produto novo. Lançamento, essas de sobremesa. Essa já tinha vindo. Produto novo. Filtro de água com torneira. Aqui, ó. Tem vários produtinhos novos, ó. Achei interessante a linha pra celular. E aqui, o fim do catálogo. Saudão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixe o seu like. Muito obrigada. Um ótimo final de semana pra todas vocês. Tchau, tchau! Tchau!